Em uma nova tentativa de frear a segunda onda de covid-19, a Alemanha decretou um confinamento parcial a partir de quarta-feira até 10 de janeiro. A chanceler alemã Angela Merkel anunciou neste domingo que a medida inclui o fechamento de estabelecimentos comerciais não essenciais, escolas e creches. Após um período em que pudemos parar o crescimento exponencial e tivemos um movimento lateral, tivemos números de casos crescentes e crescimento exponencial novamente por alguns dias. Isso significa que também temos muitas mortes. Vocês todos seguem as estatísticas. Sabemos que o sistema de saúde já está sob grande pressão e nossa intenção sempre foi evitar isso. É por isso que há uma necessidade urgente de ação. A decisão foi tomada após uma reunião com os 16 líderes regionais dos estados da federação. Com um confinamento parcial, as empresas devem permitir aos funcionários que trabalhem de casa ou facilitar as férias durante as próximas três semanas e meia. A medida é parecida com o confinamento praticado durante a primavera, outono no Brasil, quando foi registrada a primeira onda de covid-19. Também vai ser proibida a venda de bebidas alcoólicas em vias públicas a partir de quarta-feira. Após seis semanas de fechamento total de restaurantes, bares, teatros, cinemas, museus e centros esportivos, a Alemanha constatou que as restrições não são suficientes. Especialmente durante as festas de fim de ano, quando as compras ficam mais intensas. O número de novas infecções diárias se aproximou de 30 mil na sexta-feira e no sábado, muito acima da média diária da primeira onda. O recorde de mortes em apenas um dia foi superado na quinta-feira com 598.